Começa hoje a segunda edição do Circuito Cultural da PUC Paraná, com apresentações de arte de graça. E a gente volta a conversar com a Beatriz Posobom, que tem os detalhes. Bia, entre as atrações tem orquestra, tem oficina, tem teatro, tem um pouquinho de tudo. Conta pra gente. É isso mesmo, viu, Giovana? Até porque esse circuito tem o objetivo de explorar mesmo as diferentes expressões artísticas, como a música, o teatro, a fotografia e por aí vai. A abertura começa hoje, às sete e meia da noite, no Tuca, que é o Teatro da PUC Paraná. Na oportunidade, o Coral Champanhar vai apresentar o espetáculo Cena Cantada, com trilhas sonoras de clássicos do cinema, como O Senhor dos Anéis e La La Land. Agora, na quarta-feira, tem também um outro concerto, que eu aposto que os fãs de Beatles vão adorar, já que o repertório inclui vários clássicos dos Beatles, também na PUC Paraná. E quem vai apresentar é a Orquestra Experimental da Universidade. A semana também vai contar com apresentações de teatro, como a peça clássica do Shakespeare, Muito Barulho, Por Nada, nos dias 4 e 5 de outubro. Tem também oficinas e atividades formativas abertas para toda a comunidade. Toda essa programação não é restrita aos alunos, aos professores e funcionários da universidade. Ela é aberta à comunidade e o circuito fica até o dia 5 de outubro. Então, essa programação extensa, você pode conferir no site www.pucpr.app.circuitocultural. Por esse site, você vê a programação completa, é toda de graça, aberta à comunidade e é por ali também que você faz a inscrição para as oficinas. Bacana, né, Giovana? Muito bacana, adorei. Quero conferir esse aí, que tem repertório dos Beatles. Obrigada, Beatriz, pelas informações.